Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje uma dica rápida de switch home 3d vamos supor que você queira fazer uma parede arredondada em forma de arco, dá pra você fazer, você vai fazer o seguinte, então imagina que eu quero fazer uma sacada aqui em forma arredondada, você vai criar aqui, vai pegar uma parede, então vou colocar aqui mais ou menos vou puxar daqui um metro por exemplo tá e aqui ó eu vou fechar certo aqui ó o que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó vou clicar duas vezes na parede tá ó e aqui duas vezes na parede aqui ó tem a opção medida em arco tá vendo então assim 360 graus é um círculo completo completo 180 é meia lua então por exemplo se eu colocar aqui 180 graus ó olha como fica também não ficou ao contrário então por aqui você vai ajustando o tamanho que você quer então por exemplo 260 ó tá vendo ah eu quero colocar menos 120 ó lá já fica balado entendeu a tá muito grande menos 45 ó entendeu você vai abaulando a forma que você quer tá ou negativo positivo negativa pra baixo positivo pra cima então é a única forma de você ajustar o arco é por aqui tá pra você diminuir a parede você clica duas vezes nela e aqui na altura por exemplo um metro e vinte ó tá e você vai ajustando beleza tem que ser dessa forma clica duas vezes aqui medido em arco tá também espero que tenham gostado eu vou fazer algumas alguns vídeos sobre o switch home tá então bons estudos e encher agora essa semana volta às aulas então bom retorno de aula aí para quem está estudando é isso